Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Nesse momento, meu querido, minha querida, eu tô gravando vídeo de aula cinemática. Esses aqui são exercícios de movimento uniforme, tá? Movimento uniforme 2, porque eu dividi em duas aulas. Movimento uniforme 1 foi pra você trabalhar com a equação do espaço, movimento uniforme. E aqui eu trabalho ultrapassagens e encontros de corpos, tá bom? Então, questão número 26 da minha lista, que tá no meu site, no final eu te explico, tá? Então, eu vou pôr na tela o exercício, você lê junto comigo, tenta você fazer, pausa o vídeo, tenta você fazer, depois você vai resolver pra você entender legal, falou? Mas antes, lembra, inscreva-se no canal, dê joinha nos vídeos, compartilhe os vídeos, favorite os vídeos, que é o retorno que eu quero. Se você estiver aprendendo isso, tá valendo, tá bom? Então, dê uma olhada aí na sua tela. Galera, esse exercício aqui é exercício número 29, na verdade, né? Eu falei 26, mas é o 29, caiu na UFSCar. Diz assim, ó, um trem carregado de combustível, de 120 metros de comprimento, faz o percurso de Campinas até Marília, com velocidade constante de 50 km por hora. Este trem gasta 15 segundos pra atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é... opa, como é que é agora? Galera, tranquilo, questão de ultrapassagem, trem passando ponte, trem passando túnel, isso é muito recorrente, eu descobro muito isso de vocês. O trem tem um certo tamanho, vai passar uma ponte, uma certa velocidade, tarará, tarará. Volta aqui pra luz que eu te explico, ó, volta aqui. Bom, primeiro deixa eu te fazer a correção aqui. Aqui não é 26, é 29, questão número 29, tá bom? Gente, é o seguinte, qual é a essência desse tipo de problema? O trem tá vindo aqui, ó, tá, 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 tá. Quando chega aqui começa a travessia, certo? Ele começa a ultrapassar a ponte. Aí ele tá vindo, tá, 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 tá. Meu querido, quando chega aqui, quando a ponta da locomotiva chega aqui no final da ponte, pergunta a você, acabou a ultrapassagem? Hã? A Luna Tento, acabou a ultrapassagem? Não, claro que não. O que acontece? Tanto que se a ponte quebrar, esse cara cai também, né? Então, para acabar a ultrapassagem, gente, o trem tem que sair todo ele da ponte. Essa é a ideia, tá? O trem tem que sair todo ele da ponte. Então, para que a ultrapassagem seja completa, o trem tem que andar o tamanho da ponte mais o tamanho dele. Essa é a ideia. O trem tem que andar todo o tamanho da ponte, e agora ele precisa sair da ponte. Então, ele tem que andar todo o tamanho dele. Entendeu? Entendeu? Essa é a ideia. Qual é a velocidade? Velocidade delta S por delta T, certo? Movimento de forma, velocidade constante, delta S por delta T. A velocidade, galera, ele deu em quilômetros por hora, tá bom? Então, eu coloquei 50 dividido por 3,6, para a gente transformar em metros por segundo, tá bom? 50 por 3,6. O delta S vai ser o quê? Vai ser o 120 mais X, porque 120 é o tamanho do trem. E X é o tamanho da ponte. Então, ele precisa andar o tamanho dele mais o tamanho da ponte, tá bom? O tamanho dele mais o tamanho da ponte. Por isso que ficou 50 por 3,6, 120 mais X por 15, que ele vai gastar 15 segundos para isso, ele falou no texto, tá bom? Gente, então vamos lá, continuando a conta. 50 por 3,6, eu fiz essa conta agora, deu 13,89, tá? 50 dividido por 3,6, dá 13,89. Esse exercício vai dar aproximado. Isso é igual a 120 mais X por 15. Passo 15 para cá multiplicando, passo 15 multiplicando, isso dá 208,34, aproximadamente. 15 vezes 13,89, 208,34 é igual a 120 mais X. Mas ele quer saber o quê? Ele quer saber o tamanho da ponte, ele quer saber o que eu chamei de X. Então, passa esse cara para cá subtraindo. Então, X vai ser igual a 208,34 menos 120. 208,34 menos 120, isso dá aproximadamente... Isso dá um número aproximado, galera, dá aproximadamente 88,5 metros. 88,5 metros é uma questão que caiu na UFSCar, tá? 88,5 metros, resposta aqui na tela do meu computador, resposta letra B, tá bom? Então é isso, galera, ó, todo final de exercício, eu deixo aqui um link para a aula de fato. Você clica aqui, você cai na aula número 5, assista a aula lá com cuidado, que eu fiz meu exercício lá também. Deixa na descrição do vídeo também esses links, tá? www.fisicaparavestibulares.com.br O meu site, lá no site, você tem as listas de todo o conteúdo, tá? Você clica lá, você entra, você acha essa lista, você acha os exercícios. Por isso que eu fiz questão de alterar o número aqui, ó, para que você possa tentar fazer exercício lá, ter dúvida, você vem aqui, você assiste, vai acompanhando direitinho, tá bom? Legal? É isso aí, galera. Então, ó, vou apagar essa lousa, vou gravar os outros da aula 5, já deixar tudo preparadinho para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom, Luzei. Fica com Deus e até mais. Valeu! Fica com Deus.